Música Pra direita aqui, pulão pro Fagner, rolou pra trás! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Gustavo Silva é o mosquito! Que bolão do Gabriel pro Fagner! O Fagner ajeitou, tá sendo elogiado, põe a bola por dentro! Vem pra jogada o Lucas Silva, Lucas Silva, pé direito, vem cruzamento na área, chega pra contada o Bruno Mendes! O árbitro vai marcando pelo jeito, pênalti hein! Partiu, Fabrício! Cássio defendeu! Cássio vira gigante! Cássio vira monstro! O Fabrício bateu, defendeu o Cássio! Marnon, vai ali de fundo, cruzou na boca do gol de cabeça! Cássio! Cássio! Tá na rede! Tá na molha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É! Tô acreditando com o Robinho, atenção, cortou, deu voltando, olha o toque! GOOOOOOOL! 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 Vai! Confiança! É dele! Para a festa da torcida Do dragão Lá vem a cobra coral, cruzamento Bola na boca do gol, cabeçada é gol 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 Avante Santa Cruz Vem ela, levantada, perigosa Douglas soltou Gol 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 O do Azul O do Cianciar O homem está enjoado Está feio, conseguiu a fita Soltou para o Marco Túlio Douglas Gol A vela por dentro Para bater no gol 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 Do resente João Felipe Camisa 16 Acabou de entrar Matheus Ferraz furou Vai para cima dele Batiu com a bola e o pênalti Marcado em cima do Vitor Feijão Quando partiu com a bola dominada Depois do furo do Matheus Ferraz O Yuri Alino Em cima do lance Marcou a penalidade No gol tem o Marcos Felipe Jean Vitor Perna esquerda batida Marcos Felipe Na sequência o Mino tira de Carrinho Marcos Felipe defende para o Fluminense O Jean Vitor teve a chance O Igor Julião pintou cruzamento Levantou para a área Tentou tirar o Elivelton Sobra do Iago Felipe A batida para o gol 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 É dele Iago Felipe Olha o Fluminense Bola para o John Kennedy Entrou na área Batida para o gol 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 É dele John Kennedy